Olha aí, olha meu Deus do céu, dissolvição do Supremo, é complicado, realmente aí não tem jeito. Quer ver mais o que tem de parecido? É, por rolos com a justiça, né? Então, ontem mesmo à noite o Collor, o Collor se uniu aos protestos do 7 de setembro, hoje ele estava ao lado do presidente logo de manhã, participou ali, integrou a foto oficial do 7 de setembro, e aí ele gravou um vídeo, colocou nas redes, vestiu uma camisa amarela, um apolo, né, claro, elegante, colocou um apolo da seleção brasileira, um apolo amarela. E disse que estava ali para desejar muita liberdade para os cidadãos. Solta o VT, Freitas, para quem não viu. Olá minha gente, tudo bem? Eu estou aqui para desejar a vocês um 7 de setembro cheio de alegria, cheio de paz, com muita saúde e com muita liberdade. Nós todos estamos unidos para fazer deste Brasil um país cada vez mais forte. Vamos manter o nosso otimismo, vamos manter as nossas esperanças e vamos manter a nossa fé de que o Brasil será o país dos nossos sonhos. Será que alguém acredita nessa conversa fiada ainda? Brasil, país do futuro, Brasil, país dos nossos sonhos. Olha, o Brasil só vai dar certo quando começar a parar de ter sonho, começar a lidar com a realidade prática do dia a dia. Porque é a mesma conversa há décadas. É sempre o país do futuro, mas eles roubam o futuro a cada instante, gente. A cada instante. Olha aqui, olha quem estava na manifestação lá no Rio de Janeiro. Olha que maravilha, que peça de ficção que o bolsonarismo está produzindo. Solta o VT, Freitas, não vou nem anunciar o que é. Exigimos a imediata destituição de todos os ministros do STF. O Diego, o que você sente quando você vê assim? O Tony de Paula, Fabrício Queiroz, Collor. Claudio, para responder, eu vou ter que abutuar aqui o último botão, para ficar igual o Collor, né? Vamos ficar aqui com o último botão abutuado, agora sim. Olha, eu ouvindo aí o sobe som, como a gente fala, né? Do exigimos a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente falava agora há pouco aqui, Claudio. É uma gente que não acompanha o noticiário. Vai destituir Dias Toffoli? Com quem Jair Bolsonaro come pizza e assiste o jogo do Palmeiras no Sabadão, aqui em Brasília? No início do governo Bolsonaro, Claudio, eu estava na exponada dos ministérios cobrindo uma manifestação bolsonarista, logo no início, em 2019 ainda, em que eles exigiam o fim do centrão. Não era o fechamento do Congresso do STF, não. Era exigimos o fim do centrão. Esse centrão e aquilo tudo, aquilo tudo. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, na época, presidentes da Câmara e do Senado. E hoje nós estávamos com o centrão nessas mesmas manifestações que os senhores bolsonaristas. Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara. Ciro Nogueira, que hoje é ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Então, enfim. É uma gente que, às vezes, parece que vive em outro mundo mesmo. Que não acompanha, que não tem os dois pés aqui nesse chão, nessa realidade, não, Claudio. Olha, você falou um negócio que é assim. A gente tem dois problemas na política brasileira. Uma é você simular uma oposição. É o teatro. É igual o PSDB. O PSDB simulava oposição ao PT. Isso que o Diego falou. Vai fazer o quê contra o Supremo? Que discurso é esse? É o mesmo Bolsonaro, é o mesmo movimento bolsonarista que impediu a Lava Toga quando ela tinha empuxo, quando ela tinha perspectiva. Aquela investigação, várias investigações, Curitiba, São Paulo, lá no Rio de Janeiro, aquela que acabou de ser anulada. Pelo Gilmar Mendes, que pegava as bancas de advocacia aí, das grandes bancas, filhos de ministro, filhos de presidente de tribunal. Você tinha tudo para pegar o Congresso ali, com a força do Bolsonaro eleito, recém-eleito, e emplacar. Se você quisesse realmente produzir uma limpeza de forma institucional, republicana, analisar, ver até onde realmente tem crime aqui, onde não tem, até porque é uma forma de você até atestar a conduta, a reputação de determinada autoridade. Porque muitas vezes você fica desconfiado. Habe as corpos daqui, hábe as corpos dali. E aí, se você faz uma investigação legal, independente, você, poxa, não. Não tem nada, realmente, não acharam nada contra o cara. O cara está acima de qualquer suspeita. Parabéns. É isso que se espera de um ministro do Supremo. Mas não. O Flávio Bolsonaro, orientado pelo pai, fez de tudo para enterrar a CPI da Lava Toga. O Rodrigo Maia falou assim, não, vocês vão fazer a CPI da Lava Toga no Senado, eu vou fazer a CPI da Vaza Jato aqui na Câmara. O mesmo Rodrigo Maia, que veio aqui, né, fugiu de uma entrevista, não soube responder, fugiu de uma entrevista, prometeu a PEC do Foro Privilegiado, a PEC da Segunda Instância, né. Ontem mesmo, o Diego deu aqui a PEC do Foro Privilegiado mil dias engavetado. Então, esse é um problema, problema grave, porque as pessoas estão aí, elas se frequentam. Quando você fala assim, poxa, o cara mandou bem ali, criticou o fulano de tal, elas se frequentam. O Bolsonaro frequenta o Toffoli, o Toffoli recebeu o Bolsonaro, o Bolsonaro vai indicar qualquer pessoa para o Supremo, para o STJ, ele conversa com os ministros, conversa com o Gilmar, conversa com, sabe? Então, assim, o Dias Toffoli foi quem abriu o inquérito das fake news. O Dias Toffoli foi quem segurou a investigação da rachadinha, foi quem paralisou, paralisou todas as investigações do país, decorrentes de relatórios do COAF. E o Bolsonaro fez o quê com o COAF? Tirou do Moro, jogou lá para, primeiro foi para a economia, depois foi parar lá no Banco Central. Então, assim, de que nós estamos falando? Mas é pior do que isso. além desse teatro simulado, nós temos um problema de legitimidade das figuras que estão aí. Por que o Bolsonaro permanece onde está? Porque quem quer derrubá-lo, ou quem poderia derrubá-lo, é gente que tem capivaras na justiça, que tem que responder a processos, que tem um histórico de problemas, ou que não tem reputação. E aí é isso que você tem. Hoje mesmo, acabei de ver, o Lupe vai articular uma frente ampla pelo impeachment do Bolsonaro. Põe essa na tela aí. Carlos Lupe vai articular a frente por impeachment de Bolsonaro. Olha a carinha dele. É o Carlos Lupe, cara. que aparelhava o Ministério do Trabalho. Tinha todos aqueles negócios lá, inclusive com o Paulinho, você falou que conversou com o Paulinho da Força. O Paulinho da Força. Eu denunciei esquema de negócio de venda de carta sindical no Ministério do Trabalho. Essa turma toda aí que ocupava, aparelhava isso no governo Dilma, no governo do PT. Ah, Cláudio, então o que faz? O que faz? Faz aquilo que é permitido. Se manifeste, vá no dia 12, vá em peso, mas peça aquilo que interessa. Nós estamos com um país institucionalmente abalado, com essas brigas entre os chefes dos poderes, mas nós temos coisas muito mais importantes que decorrem disso também, que tem relação com isso, que é um desemprego, um desemprego aí com mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho, pessoas na miséria, o dólar disparando. Eu achei que faltou coragem, Diego, para a turma do agro, que teve em peso aqui, com essas carretonas, a turma do agro que está bombando com o dólar a 7, a 7, a 5, perdão. A gasolina. A 7 está a gasolina ainda, mas que já bateu ali, o dólar já foi a 6, já voltou, mas assim, eu acho que eles não foram corajosos o suficiente para poder botar lá o cartaz, queremos o dólar a 10 reais, porque essa gente ganhou muita grana e o dólar alto beneficia a exportação, só que você tem que ponderar sobre todo o resto da economia, todos os outros setores, o consumo. Você vendeu tudo quanto é boi para a China, e aí? Ah, mas a China é nosso inimigo. Conversa fiada. Conversa fiada. A ministra da Agricultura tem uma ótima relação com a China. a Tereza Cristina, que é, inclusive, um nome, não é, Diego? Já publicamos aqui um nome cotado para ser a vice do Bolsonaro ou até uma substituta na campanha. Caso ele não possa concorrer, ela seria a candidata dele, a Tereza Cristina, que é, inclusive, a rival política da Simone Tebbitt, né? E está de saída do DEM, está de saída do DEM, deve ir para o PP, ela já foi convidada, está estudando a possibilidade de migrar para o Progressistas, o Ciro Nogueira. Hoje, Tereza Cristina é filiada ao Democratas, Democratas que deve se fundir. Esse anúncio pode ser feito ainda neste mês com o PSL do Luciano Bivá, partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito. basically,